Olá, eu sou a Dayana Kayser-Kuckenbecker do curso de mestrado em energia da UFABC. Faço parte do laboratório de tecnologias e soluções bioinspiradas. O título do meu projeto é módulo de otimização do sistema térmico no sistema elétrico brasileiro utilizando inteligência artificial. A minha orientadora é a professora doutora Patrícia, co-orientador professor Ivo, tenho formação em administração de empresas e engenharia da produção e experiência profissional de 15 anos na área de energia. O sistema elétrico brasileiro é formado por todas essas usinas do MAP, que são as usinas hidrelétricas em laranja, as usinas térmicas e centrais geradoras em vermelho e azul, parques eólicos em verde, usinas solares em branco, linhas de transmissão em roxo. Elas levam a energia para todas as cidades. Para o planejamento da operação de toda essa essa malha de usinas é necessário um sistema e a ONS, que é a operador nacional do sistema, que faz o uso do New Wave, uma ferramenta computacional que faz a previsão dos reservatórios das usinas hidrelétricas em até 5 anos. E tem como objetivo principal a otimização do planejamento da operação de todo esse sistema elétrico. A fonte de energia principal hoje no Brasil é a água, que representa 65% do total. A energia energia dos ventos, que seriam as usinas eólicas, 8,8% e a solar, 1,66%. As demais fontes, que são biomassa, carvão, gás natural, óleo e nuclear, são as usinas térmicas e elas representam 24% no total. No caso de escassez hídrica, como ocorreu no ano passado, em 2021, fez-se necessário o acionamento das usinas térmicas reservas. Elas possuem um maior custo e, por isso, nossa conta de energia ficou tão cara. A conta de energia sobe conforme os níveis de reservatório de água das usinas hidrelétricas diminuem e o sistema New Wave faz o alerta e começa a ser aplicada as bandeiras tarifárias. No caso da bandeira verde, não tem cobrança adicional, está ok. A bandeira amarela já começa uma cobrança adicional, que já é um alerta, que poderá ter uma falta de água. A bandeira vermelha já quer dizer que o sistema teve que acionar as termelétricas, então já existe um custo mais elevado. E a bandeira preta, que foi criada em 2021, em 2021, diante da escassez hídrica que a gente teve, e também houve a necessidade de importação de energia, então o custo ficou bem mais elevado. Devido a esse alto custo das termelétricas, busca-se determinar no meu projeto as usinas térmicas de menor custo, para que a nossa conta de energia fique mais barata. Como pode-se notar neste gráfico do site da ONS, apesar da escassez hídrica, houve o vertimento de água em 2021. A vazão vertida é quando a água não passa pela turbina e não gera energia elétrica. Nota-se que existe algum problema de planejamento da operação dessas usinas no sistema como um todo, porque o planejamento da operação do sistema visa o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, porque se o sistema é bem planejado, não há necessidade do acionamento das usinas termoelétricas. E quando houver a necessidade, utilizar sempre as usinas termoelétricas mais baratas, e não a que estiver disponível. No laboratório de tecnologias e soluções bioinspiradas da UFABC, tem um projeto chamado ENERG-IA, e o meu projeto está inserido nele, no módulo de geração. Esse projeto é uma plataforma que visa melhorias no planejamento energético, e tem como base de dados as usinas do sistema elétrico brasileiro. E a base de dados do meu projeto serão os dados das usinas termoelétricas. O objetivo principal do meu projeto é inserir o modelo matemático para o cálculo do custo de geração das usinas termoelétricas no módulo de geração, e determinar uma estratégia de geração para cada usina com o objetivo de redução de custo. ou seja, devido ao alto custo de energia elétrica atualmente, faz-se necessário um estudo para minimização desses custos. Então seria isso. Obrigada pela atenção dispensada. Estou à disposição para dúvidas e esclarecimento. Segue o meu contato. Estou a disposição. Estou a disposição para fazer o nosso sistema elétrico. Obrigado.